É, a gente aí está embarcando as suas viaturas porque a gente está partindo aí para a primeira favela, que é sério. Será que ideia é certa, filho? Qual que é o teu nome? Por que, senhor? Meu nome é Tavin, senhor. Hugo Tavin, aliás. Não, o teu nome, senhor. Meu nome é Gustavo Hugo Tavin. Ai, Deus, tá ligado, você tá procurado, viu, filho? Então, rapaziada, é o seguinte, hoje estaremos aí com vistas de busca e apreensão, que é sério. Vamos estar fazendo uma breve operação em favelas conhecidas aqui para a nossa equipe. A gente já avaliou o local, o terreno de todas as favelas aqui. Creio que todos conhecem, positivo. É, vamos estar aí entrando em becos e vielas perigosos, com indivíduos fortemente armados. É, mas o nosso trabalho é entrar na favela sem sair de lá nenhum morto, positivo. Vamos entrar lá, vamos fazer o nosso trabalho. É, vamos levar, se tiver bandido lá, vai morrer bandido. É, se ficar bandido ferido, vai ser preso, demorou? É, mas na sua vista aí é a busca e apreensão. É, prender os indivíduos lá, positivo, que vai estar dentro da favela, que vai estar sendo procurado pela justiça. É, o juiz... Já liberou os mandatos, já tá ali dentro da viatura ali, os papéis, positivo. Vamos estar fazendo essa busca e apreensão aí, que dê tudo certo e que Deus nos proteja aí e que ocorra tudo bem. Quer ser, ele? Quer ser, ele? Quer ser, ele? É, a gente aí, se a gente tá embarcando as suas viaturas, que a gente tá partindo aí pra primeira favela, que é sério. Quer ser, ele? Vamos deslocar, é, pra nossa primeira busca e apreensão, positivo, o indivíduo já foi identificado lá. Vamos deslocar agora. Pss, tá quieto. Vai ser, rapaziada, mano. Vídeozão hoje tá insano, família. Polícia civil, busca e apreensão. Rapaziada, deixa esse like, mano. Se inscreve que ainda não é inscrito. Vamos que vamos, galera. Isso aí, deve ter quebrado. É, deve ter vindo em alta velocidade, deve ter partido ali. Ok. A gente para de entrar, né? É, isso. Ah, senhores, vamos encostar aqui. Pessoal, eu vou desligar aqui. Lembre-se de desligar a viatura aí, que é tele, copo. É, pessoal, é o seguinte. Nem sei não, que saiu não. É o seguinte. Negativo, negativo. Ah, não, show, show. É o seguinte. É, sua equipe vai ficar aqui em cima, demorou? Ficou a equipe aqui em cima e as outras duas dez. Positivo? Caso o indivíduo tenha que fugir aí, os senhores já fecham aqui em cima, demorou? Positivo. Ah, segundo, pode vir com nós, com o nosso copinho. Vambora. Pode, vai, vai. Tá lá embaixo, velho. As unidades que ficaram em cima, fica esperto, e quando passar um copo aí, os senhores descem com as duas viaturas, positivo? Positivo. É aquele lá que tá lá em cima, lá? É, aquele que tá aí embaixo. É o da direita ou da esquerda? O da direita aqui. Bom, bom, bom. Cidadão, boa tarde. Cidadão. Meu pau amado, que susto, velho. Aí, filho, vai, já levanta a mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Vou botar a mão na cabeça aí. A casa caiu, a casa caiu. Aí, Dio, você não tá ligado por que que nós tá aqui, né? E aí, senhor, que sujo da desgraça, filho. Aí, Dio, tá ligado por que que nós tá aqui, não tá? É o que, senhor? Você não já tá ligado por que que nós tá aqui, né? Sei não, mas por quê? Será que a ideia é certa, filho? Qual que é o teu nome? Por quê, senhor? Meu nome é Tavim, senhor. Hugo Tavim, aliás. Não, teu nome, senhor. Meu nome é Gustavo Hugo Tavim. Aí, Dio, você tá ligado por que você tá procurado, viu, filho? Procurado, senhor? Você tá com seis mandatos e abertos. Não, senhor. Já fui na prefeitura e já retirei todos os meus dados, senhor. Positivo, filho, mas é o seguinte. É, aqui tá constando que o senhor tá com os mandatos e abertos. E o juiz abriu o inquérito de mandado em prisão e mandou, a gente localizou o senhor. Se o senhor não tivesse procurado, a gente nunca ia saber que o senhor tá aqui. Afirmativo, então, senhor. Eu só falo uma coisa aqui, ó. Você tem passagem já, filho? Ah, senhor. Isso é afirmativo. Você conhece o sistema já, né, John? A casa caiu, é isso mesmo. Só falo uma coisa aqui, senhor. Tá, eu vou abrir o jogo aqui pro senhor. Calma aí, deixa eu falar, então. Tá armado aqui, não tenho droga e esses mandatos eu já fui da prefeitura tirar. Eu já sei, eu entendi que os senhores estão com o inquérito perto, mas aqui eu tô com a arma aqui, senhor. Pode consultar, conferindo aí. Meu Deus, que isso? Tranquilo, ó. Seguinte. O mandato tá em aberto ainda. O senhor vai ser levado até a delegacia. Lá a gente vai consultar tudo lá pra ver se não tem algum erro. Se não tiver, você já tá ligado, você vai puxar a sua cana, já. Tá afirmativo, senhor. Beleza. Vou botar revistando eles aqui, viu? Todo estilo. Tudo certo aí, senhor? Tranquilo. Tá aí, o poder bom. O maluco tá na mão. Isso aí, a operação de rotina aí do polícia, entendeu? Sempre isso. Tá aí, Jules. Solta as ideias pra nós aí. Qual que é o BIOC que você tem assinado? Como assim, senhor? Pode estar repetindo, não consigo entender. Qual que é o BIOC que você já tem assinado? Ah, senhor. Não entendi de novo, senhor. O BIOC que eu tenho assinado? Passagem. Passagem pelo quê? O 5.7 é 16 barra 1 Não, eu esqueci, acho que é 2.8 é uma pesquisa As outras foram por alta velocidade, fuga E direção brigada Esse 1.5.7 aí você tava sozinho? Não sei não Chegou a puxar uns quase 5 anos então É Entendo, tem quanto tempo você tá na rua? Ah, senhor, faz por volta de 4 anos já tô nessa caminhada aí Nessa vida errada Mas e aí, quando tu saiu lá, tu não tava assinando a carteirinha não, filho? Não sei, não sei eu Aí, porra, aí tu não foi assinar a carteirinha lá Então aí é por isso que o B.O. tá consultando ainda, né, John? Ah, senhor, você disse que tá procurado lá? Tu puxou, ah, tu puxou, cadê? Tu puxou? Tu saiu, tu tinha que ir lá assinar a carteirinha, tu não foi? Então, eu ia de, acho que se eu não me engano, era de 7, 7 dias eu tinha que ir lá assinar, assim Aí tu tava cumprindo certinho? Sim, senhor, todos os 7 dias eu ia lá assinar Entendeu? Beleza, então você tá ligado, a gente vai, vamos encaminhar você lá Aí a gente acaba de checar na delegacia Firmativo, então, sim Beleza Pode ir colocar na viatura aí, boa Senhoras, deslocamento código 3, postiu Bora Cuidado da retaguarda traseira aqui Postiu Demorou Só tomar cuidado Bequilagem Ficou Os olheiros ficam em cima, tudo armado Pega, vai por cima Ah, a gente vai acertar, vamos analisar que área aqui Fazer uma observação A gente vai ver se alguém Ô, Tulio, pega, vai Aqui, aqui, ó Aqui, ó Correu, correu Não tenta, não tenta, não tenta, não tenta, não tenta Não tenta, vai, desce Vai, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vou te agirar aqui pra minha segurança, segurança da minha Não, parceiro, nem sei como que eu vim parar aqui, cara E aí, Jão Tá comprando droga aí, Jão? Não, não tô comprando, nem sei como que eu vim parar aqui, cara Fala a verdade Pra mim não te levar preso Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade, não mente pra mim não Não mente pra mim não Eu tô falando Não tô de brincadeira, não Oi, Jô Se você prefere falar a verdade, eu prefere ser Eu tô falando a verdade, cara Eu trabalho lá no descanso, ó Você entrar pro mundo do crime Com aquele maluco aqui Você acha certo você entrar pra essa vida? Você acha que isso vai te dar alguma coisa? Não Não acho Então pronto, Jô Que porra você tá fazendo aí dentro Essa porra não vai te levar na lugar nenhum, não Só vai te levar a três lugar Só vai te levar a três lugar, Jô Cemitério Hospital Cadeia Você tá entendendo? Sai bem da penteia, ó Vem pra cá, ó Vem pra cá Não é grama aqui Do lado da minha Que que é? Vem, vem pra grama aqui Do lado da minha Encosta aqui, encosta aqui Encosta aqui Desprende pra mim aqui, ó Vai lá, cara Olha só, Jô Isso daí, isso daí Você deu foi sorte Que eu não te peguei Com nenhum armamento Senão ia empurrar tanto artigo em você, Jô Que você ia chorar, velho Se você acha que você tá entrando nessa vida aí Isso daí vai te dar que futuro é isso aí? Isso daí Vai te dar o quê? Vai te dar só morte e desgosto Pra tua família, moleque Presta atenção aí que você tá entrando, viu? Você deu foi sorte, ó Olha só, mano Como eu não te peguei com nenhum ilícito Eu vou tá te liberando aqui Você vai subindo da minha frente E seu LG tá gravado na minha mente Se eu te pegar em alguma facção, mano Você vai ver o seu O seu tá guardado Tá entendido, mano? Vai, corre dessa porra aqui E some da minha frente, vai Vai, some, some Corre Corre da minha frente